Eu tenho orgulho demais, eu gosto demais de mexer. É a paixão minha de mexer com o goi. Mano pra manter a manceira e agir um burro e focar pro passo, olhar uma vacada, fazer o maneiro. Esse passo que já não tá muito bom, vamos passar pra ali pra cortar uma forma no capim, cuidadinho certinho. Eu gosto demais, a paixão minha é bem boi. Tem amor, gostar de mexer com criação. Eu gosto demais, nossa, é a minha emoção, mexer com o goi. A CIDADE NO BRASIL